Em uma mão, a espada da justiça. E na outra, a balança da indiferença. Você sabe o que é ser olhado com berdê pelas pessoas por ser diferente? Todo mundo tem um preço. Volta pra tua vida. Sabe teu nome não, mano? Se liberta disso. Cada réu que condenamos. Cada crime que punimos. Nós adiamos a correção do erro irreparável. A cura da nossa sociedade doentia. Um crime nunca é cometido por um homem só. É a sociedade com sua indiferença, com seu desprezo. Que aperta o gatilho da arma criminosa. Eles vão matar a nossa filha. Ninguém é mau. Eu pratico mau porque quer. Seu mentiro! Tirar tudo. Os criminosos vão continuar impunes. Toma, rapa! Sempre tem isso. Toma! Começa a correr. Toma! 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 Obrigado.